A Suprema Corte da Venezuela retirou os poderes do Parlamento e assumiu as funções legislativas. Isso provocou protestos imediatos da oposição e também da comunidade internacional. Os deputados protestaram na frente da Assembleia Nacional. O presidente Nicolás Maduro deu um golpe de Estado. É uma ditadura. Foi assim que o presidente da Assembleia, Julio Borges, classificou a decisão da Suprema Corte, que retirou dos parlamentares o poder de legislar. Tecnicamente, a sentença é uma punição ao Congresso, porque ele descumpriu uma série de ordens judiciais. Entre elas, a que determinava o afastamento de três deputados da oposição, que, segundo o governo, compraram votos para se eleger. A acusação nunca foi comprovada. Esses três deputados são fundamentais porque garantem à oposição o controle da Assembleia Nacional. Os juízes determinaram que as funções do Congresso vão ser exercidas pela Suprema Corte, que é aliada do presidente Nicolás Maduro. O líder da oposição, Henrique Capriles, questionou se os militares vão continuar apoiando um governo que não respeita a Constituição. Aqui na Organização dos Estados Americanos, 14 dos 35 países membros, inclusive o Brasil...